Como é bom voltar para casa. No Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova tenta respirar mais aliviado depois de uma vitória na segundona. Mas para isso tem pela frente o Sampaio Correia, que pretende encostar no G4 da competição. O jogo começa sem muito objetivo, com as duas equipes se conhecendo em campo. O Vila Nova se mostra mais ofensivo, incomodando o adversário no campo de defesa. E numa dessas investidas, Souza pela esquerda arrisca e assusta bastante. Na sequência, Alex Silva recebe de Neto Pessoa na área e bate na saída do goleiro com o bico da chuteira. Mas a arbitragem já marcava impedimento. O jogo é bastante movimentado, só que as duas equipes erram muitos passes. E no finalzinho do primeiro tempo, o Sampaio Correia tenta pressionar sem muito perigo. O jogo recomeça com o Vila Nova para cima. Caio Nunes tenta a jogada individual, passa por dois marcadores e recebe falta. Mas o árbitro manda seguir o jogo. Jogadores reclamam bastante. E na sequência, Wagner arrisca de fora da área. A bola viaja para fora. E o goleiro Matheus Inácio vai tendo muito trabalho. Falta para o Vila? Mateuzinho cobra de fora da área. E por muito pouco, Rafael Donato não faz de cabeça. O Vila Nova segue pressionando. Mas falta mais tranquilidade para concluir. E com o apoio do torcedor, cobrança de escanteio e a bola insistia em não entrar. Mas não teve jeito. Vila Nova e Sampaio Correia empataram mesmo no 0x0. O Vila Nova soma oito jogos sem derrota, mas o torcedor deixa o estádio frustrado. A equipe ainda não engrenou no número de vitórias. Três apenas até agora. E a situação da equipe vai ficando ainda mais complicada na tabela. E sem marcar pontos importantes, pelo menos dentro de casa, o Vila Nova vai insistindo em ficar na zona do rebaixamento. Eu acredito que se tivesse que falar dos jogos que nós empatamos em casa, talvez foi o jogo que a gente mais esteve próximo da vitória e buscando o tempo todo o resultado até o último minuto. Não conseguimos. Infelizmente, não era o que a gente esperava em termos de resultado, mas eu acredito que o nosso desempenho tem que saber separar uma coisa da outra. Vem oscilando muito menos. Podemos melhorar mais. Mas estamos no caminho certo, sim.